Naquele pique novinha, eu tô de lance e tu tá bem Joga no meu time, de nota eu te dou cem Joga no meu time, de nota eu te dou cem Então joga o copo alto, o cozinho tá maravilhoso Não sei nem o que eu vou falar, mas quem tá ligado, tá ligado Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca ela caiu, puta que pariu Saltitano na piroca, quem te viu também sorriu Perereca ela caiu, puta que pariu Saltitano na piroca, quem te viu também sorriu Tu conhece a parte, parte maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mex Que gosta de soca-soca, que gosta de soca-soca Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mex Que gosta de soca-soca, daquele pequim mulher vai Que gosta de soca-soca, que gosta de soca-soca